MÚSICA Glórias neste Vamos união, bandeira na mão, todos a cantar O caminho é para a vitória O teu és o maior amado Tudo vai ficar Meu Santa Clara, ninguém depara O verde da esperança a quem pertence a quem pertence Queremos louvar as tuas glórias neste Um raio de sol Um sabor És o maior amado Tudo vai ficar Esteste na beira rir Beira a mar, beira a mar Oh mil leixões, sobras de rido Oh mil leixões Por outro espaço, no pó e nasce Temos todos a hora é de festa O olhar Esteste na beira rir Beira a mar, beira a mar O caminho é para a vitória O teu Um raio de sol Um sabor Estes no chão E nos cantos Nós entendemos O MÚSICA O verde da esperança a quem pertence a quem pertence A 6 de junho nasce este do ano Oh meu Porto onde a eterna múcidao diz as Rapazes do Nacional, cantai a nós Rapazes do Nacional, cantai a nós Um braio de sol, um sabor Queremos louvar as tuas glórias neste O verde da esperança, a quem pertence, a quem pertence Oh meu Santa Clara, ninguém te para